Oi pessoal, você está no canal Alice Berê e hoje a gente vai fazer de novo bolo de chocolate Dessa vez vai dar um certinho, vai ficar delicioso Então vamos lá para a receita Bolo de chocolate Uma xícara de água fervente Pede aí para a mamãe ou para o papai aquecer a água Dois copos de trigo Dois copos de açúcar Eu uso só um pessoal, um bem cheinho Porque se não, vai ficar muito doce Deixa eu formar isso para captar, tá né? Vou ligar a frente da câmera Então, depois um copo de chocolate em pó Um copo de óleo que vai deixar a massa bem fofinha Três ovos, ó, três ovos E uma colher de sopa de fermento Pessoal, no fermento a tampinha, ela já vem equivalente ao que a gente precisa de uma colher de sopa de fermento Tá bom? Então a gente pode usar a tampa como medidor E daí a gente vai fazer a cobertura depois eu falo Quando a gente for fazer Então vamos lá A gente vai começar com uma xícara de água fervente Aí a gente vai começar com os ovos aqui, ó Que a mamãe está colocando, ó Coloca a gema em tudo, olha, gente Quebra a bosta Coloca a gema dentro Força Olha, ó Eu dou certo, gente Ficou bonitinho Não dá para mostrar Vou mostrar aqui de cima como ficou O ovo Vamos lá agora O próximo passo é um copo de trigo Então O livro da Leão e tá todo errado Não é a sequência que tá ali Aliás, só a quantidade das coisas que vão Mas geralmente a gente bate o ovo com o açúcar Um pouquinho com açúcar Interessante, gente Olha o que interessante Vai lá, coloca o açúcar Vai, filha Isso Agora a gente tem que bater um pouquinho Ficou bem açucarada Dá uma pausa ali pra eu passar Pra pôr Pessoal, então agora a gente vai bater Vamos lá É na potência 2, né mãe? Ficou bem açucarada 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 Agora, mais um copo de trigo. É tão forte, está. Agora, a gente vai acrescentar um pouquinho de óleo. Isso é um pouquinho de óleo. 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 Agora, mais um pouquinho de óleo. Estava Voltando, voltando, braços esticados Não pode parar, continua e voltando Quero saber quem é que consegue ficar parado Estava A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na frente, a mão atrás Agora ninguém pode se mexer, escapar Deixar a cabeça, deixe-nos bem Se a chegue, abra o chão Quero saber quem é que consegue ficar parado A gente vai ter que voltar Roda, roda no lugar Ninguém aqui pode cair Eu vou contar pra terminar Três, dois, um, estava Ah, gente, esqueci de falar pra vocês aquecerem no forno Vou pedir pra mamãe, pra eu e o papai Pra 180 graus, é isso, né mãe? Isso, uns dez minutinhos antes Uns dez minutinhos antes pra ele aquecer bem Pra o nosso bolinho ficar bem gostoso e bem quentinho Agora o que a gente vai fazer? Colocar o fermento Colocar o fermento, como eu disse, ó O tamanho da tampinha Rasa, né? Rasa, né? Rasa, né? Não tudo, ó Agora a gente vai jogando assim, ó Alexa, continue Eita Gostei? Alexa Pronto, que matou? O que é isso que a Alexa não tá cantando? Vamos aproveitar a batedeira Pronto, assim na misturada é melhor Peraí, onde é que bate o espeto aqui, Paulo? Não, vai ter mais Segura aqui pra mim Segura pra não cair ali dentro Precisa atenção agora Você não tá fazendo aqui? Não pode ficar não vendo a mão, vai lavar Atenção 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 O que está fazendo? Não me meteu Aproveita pra lamber, gente Não é todo dia que você tem isso. Não, tem coisa na boca. Vamos lá, gente. Gente, estamos despejando na forma. Esqueci de falar da forma. Gente, a minha, ela é antiaderente. Alexa, volume 2. Jesus, tô querendo falar por cima de mim. Então, a forma tem que ser a forma de furo, que tem a bolinha no meio pra deixar o bolo com o buraquinho no meio. E a nossa forma é antiaderente. Porque se não for, tem que fazer com... Quentar. Uma manteiga com a manteiguinha com o trigo. Né? Passa a manteiga, depois coloca o trigo pra ela não colar na forma. Senão depois não dá pra tirar. Vai ter que comer na forma. Então, vamos lá. Qual que é o próximo passo? Agora é colocar pra assar. Agora é colocar ela no forno. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.